Limpar túmulos, acender velas, enfeitar com flores, o dia dos finados possui diversas representações. Lembramos dos entes queridos, oramos por aqueles que já não estão entre nós, e uma certeza, que todos nascemos e depois morremos. Como explica Dom Zeno? Para todos nós que cremos, o dia dos finados é um dia que tem dois sentidos. Primeiro, de nós rezar por aqueles que já partiram para a eternidade. Nós cremos que existe uma comum união entre os vivos, os falecidos e os que já estão junto de Deus. E depois, o segundo sentido principal do finados é também nós nos darmos contas de que este é o nosso futuro. Este é o sentido da vida. Nós estamos vivendo aqui para um dia morrer, e um dia nós esperamos receber a recompensa pelos esforços, pela dedicação de cada dia. Então, hoje a liturgia nos recorda especialmente que é preciso estar sempre pronto, sempre preparado. E a nossa oração é nesse sentido, para a gente estar preparado. A aposentada, Lili Erhard, de 74 anos, disse que costuma cumprir a tradição do dia dos finados. Todos os anos, sim, sim. Enquanto eu puder, eu vou vir, né? Eu cuido, eu gosto de cuidar do cemitério. Qual é o túmulo que a senhora vem visitar? Lá, lá do outro lado, lá. E é de quem? Hã? É de quem? É Danilo Erhard. Seu esposo? É. Há quanto tempo ele faleceu? 26 anos. E todos os anos a senhora compra esse compromisso? Compre esse compromisso. É muito legal. Eu nunca ia mandar cremar alguma pessoa. Porque ali a gente fica pensando, deve estar ali. Nem que não está, eu sei que não está, que a gente, a alma da gente vai para o céu. Mas aquele sentimento parece que a gente está conversando. É muito bom. Eu não ia poder viver se eu ia mandar cremar uma pessoa. Mas isso é coisa de antigo, né? Hoje em dia está tudo tão moderno, né? Todos os anos. A senhora tem muitos entes queridos aqui? Meus pais e meu primeiro esposo.